Chegando em Macaé galera Boa tarde a todos vocês, meninos, meninas e outros Vamos que vamos Suave na nave, esse cedo é zona meu Rodas ouro Vai acompanhar esse trechinho com a gente Vamos que vamos Temos um radazinho E aí galera O Thiogo, tentei te encontrar, Thiogo, tá difícil, cara O Thiogo parceiro que veio lá do Espírito Santo Pra prestigiar aí o evento Mas infelizmente até agora a gente não conseguiu se encontrar Mas aí ainda temos tempo parceiro, tomara que a gente consiga se encontrar aí Esse aqui não é o último vídeo do evento Calor Errando a marca do Vale Agora, tio Aí não dá, né Curveu, curveu Tem lá do menos Teremos um radazinho Lempar o retrovisor, né? No reflexo do som não dá pra ver nada E aí E aí E aí Isso aí galera Estamos já aqui Em uma das vias Principais de Macaé Aí já começa a ter um trânsito Esse aqui Aquele semáforo ali Pinto o amarelo e o vermelho Já na sequência Não tem um padrão demoradinho do amarelo não E tem radar Não tem um padrão Fuma, fuma, fuma Paratizona do parceiro ali Não tem um padrão Não tem um padrão Não tem um padrão Não tem um padrão É isso aí galera Valeu, obrigado Até o próximo vídeo